E agora, hein? Galaxy M22 versus Galaxy A32 5G em um teste de câmera. Quem será que vai se sair melhor? Em vídeos, em imagens, é tudo isso que você vai conferir agora, depois da vinheta. E antes de começar esse comparativo, vem mais uma vez aqui te lembrar, não sou especialista em imagens e nem em vídeos, estou realmente aqui falando como um usuário que tirou algumas imagens e vídeos para trazer um conteúdo para você e te ajudar a decidir, através da minha análise amadora, qual dos dois. Se isso é o melhor e a sua opinião pode ser diferente, as imagens vão estar aparecendo para você e você consegue, por aí, tirar as suas próprias conclusões. Caso também queira comprar o Galaxy M22, Galaxy A32 5G ou 4G também, vou deixar os links na descrição de lojas que eu confio e também, é claro, outros vídeos que eu já trouxe de ambos os modelos e assim ajudar ainda mais você tirar dúvidas sobre eles. Então vamos aqui começar falando sobre a sua câmera traseira de cada celular. Mas antes de começar mostrando as imagens para você, eu tenho que falar também um pouco da diferença entre as câmeras, né? Não são muitas em relação a megapixel, mas vamos lá. Aqui na câmera principal do Galaxy M22 e A32, temos uma câmera de 48 megapixel, grande-angular de ambas também é de 8 megapixel e aqui na macro que nós temos um pouco da diferença. Galaxy M22 com uma câmera de 2 megapixel, uma macro no Galaxy A32 5G de 5 megapixel e o sensor de ambas também é de 2 megapixel para conseguir tirar aquelas focas com foco e desfoque de fundo, né? E a câmera traseira de ambos é de 13 megapixel. Depois de toda essa informação, vamos realmente começar a ver as imagens e as diferenças entre elas. Está aparecendo aí para você. E como eu sempre vivo falando para você, né, que megapixel não é tudo, veja a diferença das imagens. A câmera do Galaxy A32 5G está com uma qualidade bem melhor que a do M22. Uma naturalidade melhor, um contraste melhor, um nível de brilho também melhor se compararmos ao M22. Não que o M22 está trazendo uma imagem ruim, só que no comparativo o A32 se saiu bem superior. Já na câmera grandeambular, eu achei as imagens muito parecidas. Porém, do Galaxy M22, na minha opinião, ainda se saiu um pouco melhor. A imagem está com mais brilho, mais clara, né, comparado ao do Galaxy A32. E é por conta disso que eu vou dar, neste formato de imagem, o Galaxy M22 como vencedor. Já no modo retrato, o A32 se saiu melhor. O desfoque em si, ambos trazem um bom desfoque. Porém, a intensidade do desfoque do Galaxy A32 está melhor e a imagem como um todo, seja em naturalidade, contraste, nitidez, também está um pouco melhor comparado ao do Galaxy M22, dando ele como vencedor no modo retrato ou modo desfoque, como você quiser chamar. Já no modo macro, olha, é um pouco difícil, né, conseguir tirar foto igualzinha no modo macro, que você tem que sempre aproximar bem o celular do objeto e eu tentei trazer o mais próximo possível. Porém, o Galaxy M22 aqui, na minha opinião, neste caso, ele está se saindo um pouco melhor em relação à imagem como um todo. Ela está mais viva, com mais claridez, mais bonita de se ver. Mas parece que a câmera do Galaxy A32 traz uma imagem com mais naturalidade. Eu vou dar o Galaxy M22 como vencedor, embora a imagem dos dois esteja muito parecida. E por falar em parecido, você já verificou se está parecido com muitos outros espectadores aqui do canal Compra Aprovada? É muito simples você verificar. Veja se o botãozinho de se inscrever já está clicado e você já faz parte da família Compra Aprovada. Vai, se inscreve no canal, deixa o botão aparecer inscrito e fica sempre antenado quando eu trago um vídeo novo aqui no canal. E curta também esse vídeo se estiver gostando até aqui, porque assim você me motiva a sempre trazer novos conteúdos e também outras pessoas conhecerem o canal e tirarem as dúvidas e fazer aquela compra mais inteligente. Agora que você já fez tudo isso, vamos continuar no vídeo. Vamos então agora ver a câmera de selfie entre eles e ver qual se sai melhor. Então está aparecendo aí para você a imagem. E aqui o Galaxy M22 se saiu melhor, viu? Se você conseguir perceber, a imagem está com mais contraste comparado ao do Galaxy A32, que está um pouco sem vida, uma imagem mais acinzentada no comparativo. E o formato grande-angular aqui da selfie, o Galaxy A32 também se saiu um pouquinho melhor. Perceba que o céu está um pouco mais estourado e com menor naturalidade comparado ao Galaxy M22. Então, por conta disso, M22 ganhou neste comparativo também. Já no modo retrato, aquele que desfoca o fundo e foca apenas no objeto ou no caso dessa imagem em mim, eu achei o Galaxy M22 também se saiu melhor, o nível de contraste está melhor comparado ao Galaxy A32. Mas ambos estão com boa imagem, mas se tem que ter um vencedor, é o M22 na minha opinião. Agora vamos ver as imagens em ambiente noturno, começando pela câmera principal de ambos os celulares e o Galaxy A32, aqui neste caso, tem uma imagem melhor. Você consegue perceber no comparativo que a câmera do Galaxy A32 traz mais clareza, mais brilho à imagem comparado ao M22, que fica muito mais escuro. Já na câmera grande-angular, mesmo que o nível de claridade e o contraste da imagem como um todo esteja muito parecida, eu achei que o Galaxy A32 se saiu um pouquinho melhor comparado ao M22. Agora vamos utilizar o modo noturno, que caso você não conheça, ambos os celulares têm este modo que vai estar aparecendo aí para você, como você consegue ativá-lo, que com ele você consegue melhorar as imagens em ambientes que estejam com pouca claridade, trazendo um pouco mais de brilho e captação do ambiente como um todo na imagem. Então agora nós vamos utilizar ele ativado e ver no comparativo qual se saiu melhor. Então se está aparecendo aí para você da câmera principal com o modo noturno ativado, eu achei a câmera do Galaxy M22 melhor. Se você perceber, a do Galaxy A32 está com uma imagem muito acinzentada, com menos vida, não ficando tão legal comparado ao Galaxy M22, né? Mas o que é engraçado é que no Galaxy M22 com o modo noturno ativado e desativado, a diferença foi muito grande. Enquanto no Galaxy A32, em vez de ter melhorado a foto, na minha opinião, está com uma imagem pior do que sem o modo noturno ativado. Já na câmera grande-angular, a câmera do Galaxy A32 trouxe um nível de brilho maior do que a câmera do Galaxy M22, mas também acaba acontecendo esse mesmo aspecto, né? De uma imagem mais acinzentada. Porém, se formos olhar pelo ponto de brilho, né? Mais luminosidade, o Galaxy A32 se saiu na frente. Mas em relação à qualidade da imagem mesmo, eu achei que o M22 se saiu melhor. Então nesse caso, eu não vou dar um ponto em si porque depende do ângulo que você olha a imagem e o que você acha mais importante. Agora vamos ver as imagens de selfie sem o modo noturno ativado. E o Galaxy A32 se saiu melhor, uma imagem com mais brilho e uma imagem com mais vida comparado ao M22. No seu formato grande-angular, a minha opinião se mantém da mesma maneira, o Galaxy A32 se saiu na frente. Já com o modo noturno ativado, antes até de falar, é um ponto interessante também te dizer, seja nas imagens de dia ou agora à noite, perceba que traz um embelezamento ao rosto independente dos modelos. Você pode tentar desativar esta função ou até desativá-la mesmo, como eu fiz antes de tirar estas imagens, mas o embelezamento no rosto ainda assim acontece um pouco. Então tenha em semente que vai embelezar, não trazendo totalmente a naturalidade do seu rosto. Mas perceba que na câmera do Galaxy M22, a imagem melhorou muito. Enquanto do Galaxy A32, você não consegue perceber tanta mudança assim. Mas claro, ela acontece e trouxe sim uma imagem melhor que a do Galaxy M22. Então, o Galaxy A32 5G se saiu na frente com a câmera de selfie, com o modo noturno ativado. Mas um outro ponto também para você notar, perceba que em ambos os modelos, a minha testa, ela fica um pouco estranha com um círculo, que a pele em uma área da testa fica diferente do restante da testa, algo muito estranho. E quando este modo noturno está ativado, ele traz nas imagens. Mas já tem a noção que isso pode acabar acontecendo. Ou então é um azar meu, que só as minhas imagens acabam ficando desse jeito. No seu modo grande-angular, a minha opinião se mantém, mas assim, é um pouco engraçado. A câmera do Galaxy A32, embora está trazendo mais brilho, ela é um pouco mais sem vida comparada à do Galaxy M22. Mas na questão de luminosidade em si, ela está se saindo bem melhor. Agora vamos começar a ver os vídeos, começando em ambiente de dia. E eu vou deixar agora o vídeo aí passando para você. Eu achei muito parecido. Seja a estabilização de vídeo que podemos utilizar aqui, nós podemos deixar ativada em ambos os celulares, e até estar ativada para fazer estas gravações, e você consegue ver e tirar a sua própria conclusão. Se nota muita diferença ou é praticamente a mesma coisa a qualidade de imagem. É importante aqui falar que o Galaxy A32 5G, ele grava em até 4K. Porém, para o comparativo realmente ser justo na mesma resolução de imagem, eu gravei ambos em Full HD, porque o Galaxy M22 só grava em Full HD, tanto na traseira como na frontal. 4K, o Galaxy A32 5G, tanto na traseira quanto na frontal. Na câmera grande-angular, eu achei que o vídeo ficou muito parecido. O A32 está um pouquinho melhor, mas por pouca coisa mesmo. E você vai estar aí vendo o vídeo e tirar a sua própria conclusão. Se notou muita diferença entre eles. Agora vamos ver em ambiente noturno a câmera traseira de ambos os modelos, com a lente principal. É importante aqui falar, o vídeo está aparecendo para você, que nós não conseguimos aqui ativar o modo noturno nos celulares. Então vai estar realmente dependendo do ambiente, da luminosidade daquele lugar, para o vídeo sair bom ou não. Mas eu achei que a câmera do Galaxy A32 traz uma claridade de imagem maior comparado ao do M22. Na câmera grande-angular, os vídeos para mim se mantêm a mesma opinião, o A32 um pouquinho melhor, mas não é nada tão espetacular assim, mas conseguimos notar um pouquinho de diferença. Quer dizer, na verdade, eu consigo notar se você consegue ou não, aí você pode até me contar depois nos comentários. Agora vamos para a câmera de selfie e começar falando no ambiente de dia, né? Olha a imagem e tira as suas conclusões. Olha, aqui, eu achei que a câmera do Galaxy M22 se saiu pior. O céu dela está um pouco mais estourado, não trazendo tanta naturalidade, e a do Galaxy A32 5G, trazendo uma naturalidade e um céu menos estourado no comparativo. Então, o Galaxy A32, na minha opinião, se saiu melhor neste vídeo de dia com a câmera de selfie. Já no ambiente noturno, a câmera do Galaxy A32, na minha opinião, também se saiu melhor. Nós conseguimos ter maior claridade e captação de luz comparado ao Galaxy M22. E não é só isso, não. As imagens do Galaxy M22 aqui estão um pouquinho mais quentes comparado ao do Galaxy A32 5G. Mas não espere também algo realmente surpreendente em nenhum dos celulares, porque ambientes com pouca luminosidade é difícil encontrar um celular, principalmente nesta faixa de preço, que vai realmente trazer algo excepcional. Bem, era este vídeo que eu queria trazer hoje para você. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like. Eu espero que ele tenha lhe ajudado a entender, a ter maior noção de como é as câmeras, a gravação de cada celular. Bem, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.